Olá pessoal, tudo bem? Quero mostrar hoje meu pezinho de pitanga, que finalmente me deu a graça da frutificação. Esse pé eu comprei lá no Cea Gespe, há uns quatro anos atrás. Devo ter comprado uma muda por semente, porque demorou muito para começar a frutificar, né? Olha que coisa linda aqui, olha. Essa é uma felicidade muito grande para a gente, olha. É uma frutinha comum, mas quando você cultiva, você quer mais é ver essas coisas aqui, tá vendo? Maravilhoso, né gente? Isso aqui é muito maravilhoso. Maravilhoso. Eu podei ela, tirei as pontas, porque ela estava enorme. Ela está com oídio também, olha. É umas... parece um pozinho branco que fica nas folhas. Isso daqui você consegue resolver com... Leite, né? Uma quantidade de leite e dez de água. E aí você borrifa. Olha. Preciso fazer mais uma vez. Mas mesmo assim, ó, não está prejudicando a produção, ó. Tem várias etapas aqui na minha arvorezinha. É muito bom. Aqui embaixo estão meus morangos. Eu consegui... Meu colega me deu umas mudas daquele morango bem grande. Então, agora eu vou cultivar ele. Ele me deu duas mudinhas. E eu vou ver se eu consigo multiplicar. Aqui tem algumas ornamentais. Essa daqui é minha primavera, ó. Dei uma poda na raiz dela. Fazia muito tempo também que ela estava nesse vazinho. Então, o vídeo de hoje é para falar dessa delícia. Uma frutinha bem refrescante. A pitanga. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.